Quando você vai ao supermercado, vê diferentes tipos de suco de uva e cada um desses sucos pode ter passado por um processo de produção diferente. Na terceira parte da reportagem, a gente conhece de fato esse equipamento, que é um novo processo de produção para o suco de uva integral, que vai trazer benefícios para os produtores, como melhor qualidade de produto e mais remuneração. Confira! Estimativas apontam que são mais de 50 mil pequenos produtores no Brasil que produzem cerca de 8 milhões de litros de suco utilizando o método da panela extratora por arraste de vapor. O uso da panela possui a desvantagem de incorporar no mínimo 10% de água ao suco. Este é o principal diferencial do novo suquificador integral desenvolvido numa parceria entre a Embrapa o Vivinho e a Monofrio. Ser uma alternativa para a elaboração de suco de uva natural e integral em micro e pequenas propriedades fitículas sem adição de água. Este é o novo suquificador. Ele foi desenvolvido para facilitar e qualificar a elaboração do suco artesanal ou colonial, aquele que é feito pelos pequenos produtores na propriedade e comercializado em feiras de produtores ou diretamente aos consumidores. As rodas e todo o sistema de manuseio facilitam a sua operacionalização por apenas uma pessoa. Trata-se de uma panela extratora totalmente construída em aço inoxidável e que funciona com energia elétrica monofásica. Ela é composta de uma parede com camisa dupla. Internamente a esta camisa dupla tem um óleo aquecedor. Este óleo aquece a uva esmagada que é colocada dentro deste tambor interno. A posição inclinada do suquificador, as aletas internas e o movimento rotativo do tambor interno fazem com que haja uma homogeneização da fase sólida e da fase líquida da uva que está se transformando em suco. Terminado o processo, o suco é recolhido nesta válvula interna e está pronto para ser resfriado para retirada das borras grossas. Uma vez retiradas as borras grossas, o suco volta para o suquificador para pasteurização e engarrafamento em garrafas de vidro a temperatura de aproximadamente 80 graus. Após isso, o suco é resfriado e está pronto para ser consumido ou comercializado. O suco elaborado no suquificador passou por uma série de testes em laboratório. Foram avaliados itens como cor, quantidade de açúcar, acidez, pH, antocianinas e flavonoides. Além dessas, foi realizada a avaliação sensorial, levando em consideração a cor, o aroma e o paladar do produto obtido pelo novo processo de elaboração. Os resultados mostraram que o produto atende todas as exigências legais, com uma cor mais intensa, é mais brilhante, menos turvo e com mais aroma e sabor se comparado aos sucos tradicionais. O suco também foi aprovado pelos produtores. Uma alternativa muito interessante, principalmente para pequena propriedade, para viabilizar mais a questão de agregação de valor, tendo em vista que o produto elaborado realmente é de qualidade e também pode ser adequado à legislação. O novo equipamento foi registrado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI, e é apresentado aos produtores que poderão encomendar diretamente na Monofrio, empresa parceira no seu desenvolvimento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto